Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esse caderninho aqui que eu fiz pra Lana, tipo um caderninho de desenhos que eu chamo ele de caderninho infinito. Então gente, como eu não fiz o vídeo do passo a passo, porque eu não sabia que vocês iam gostar tanto do caderninho infinito, que eu falo né, da Lana. Infinito por quê? Porque a gente pode riscar nele com aqueles giz de cera lavável, né, de criança que sai com água assim com paninho, e daí depois dá pra limpar ele de novo. Vou mostrar isso pra vocês depois que eu explicar aqui pra vocês como que eu fiz o caderno. E também dá pra riscar com aquelas canetas de quadro branco, também dá pra riscar quando for criança maior, assim, que não risque nas paredes que nem a Lana, por exemplo, né. Então eu vou mostrar pra vocês, assim, fazer de conta que esse daqui é uma folha do caderno, porque não é do caderninho infinito que eu fiz, né. Então eu peguei uma de caderno mesmo, normal, né, só pra vocês verem como que eu fiz, como que funciona, pra vocês entenderem a lógica do que eu fiz. Não, é difícil, muito fácil, na verdade. Só que a folha do caderno, ela é maiorzinha, assim, né. Mas eu vou explicar pra vocês o que que eu usei e como que eu fiz pra vocês entenderem melhor. O que eu usei, então, foi tudo do Hyakuen Shop, tá, que é loja de um e não vai ensinar aqui do Japão. Quem não, não, quem tá chegando agora e não sabe. No Hyakuen Shop eu comprei essa pasta, sabe essa pasta, assim, de documentos, assim, ó. Fala que a gente coloca o documento aqui dentro e tal, assim, papel, né, pra não almoçar. Então, essas daqui, que no Hyakuen vende um pacote com 10, dessas daqui, né. Aí eu comprei também, que não tá aqui, né, vocês vão ver depois. O caderninho, ele é feito de um caderno desmontado, um caderno de desenho, folhas em branco, assim. Que eu comprei no Hyakuen Shop também. Eu escolhi uma capa bonitinha, vocês vão ver, né. Vocês viram aí no começo, acho, né, a capinha de, acho que é cachorrinho, se não me engano. E daí eu comprei aquele caderninho. Aí eu usei também de tesoura, né, caso precise. Usei também estilete, né. Usei também régua, né, pra ajudar na hora de cortar. E essa fita aqui. E também dá pra usar a fita dupla face. E eu achei melhor usar essa daqui também, porque ela é bem resistente. Então, como que eu fiz? Eu peguei o caderno, né, o caderno de desenho, e desmontei ele todo. Ele é de espiral, tem que comprar o caderninho de espiral que dê pra desmontar. Aí eu desmontei ele todinho, né, capa contra capa, tudinho, tirei a espiral dele. E daí eu peguei algumas folhas, porque o caderninho que eu escolhi, ele era fininho. Então, se eu colocasse várias dessa aqui, que fica mais, no caso, seria mais grosso, né, ficaria mais grosso. O caderninho não ia ficar, não ia aguentar tantas folhas. Então, eu diminuí a quantidade de folhas, afinal, depois vai dar pra apagar, vai dar pra usar várias vezes. Então, não necessita ter tantas folhas, né. E daí eu peguei também um outro caderninho do Recuém que eu comprei, de pintar desenho, assim. De pintar desenho, vocês vão ver, né. E aí eu recortei algumas páginas, não muitas, porque a Lana gosta muito de folha bem em branco, assim. Ela não gosta muito de pintar um desenho, ela gosta mais de pintar folha em branco, né, desenhar. Então, daí eu fiz mais folha em branco do que com desenho pra colorir, né. Mas aí fica a critério de cada pessoa, de cada... do que a criança gosta mais, né. Enfim. Aí, eu peguei, né, cada folhinha e a pasta. Aí eu fiz assim. Eu coloquei, é... Coloquei assim mesmo, como eu vou colocar. Só que a folha, lógico, do caderno é maior. Mas vocês vão entender daí, mais ou menos, como que dá pra montar. A gente coloca assim, ó, abre a pasta, né, coloca dentro da pasta e deixa essa parte das espirais aqui de fora, tá. Porque se colocar assim, depois na hora de furar ele de novo, só se tiver algum tipo de furador, assim, pra espiral. Mas como o caderninho, os furinhos eram muito pequenininhos e muito juntinhos, eu não tinha algum tipo de furador que desse pra furar todas as folhas. E também porque ia ficar muito mais grosso na espiral, né, aqui, a quantidade, né. Ia ficar muito grosso, então na espiral não ia caber a quantidade de folhas que eu queria colocar. Então, daí é o que eu fiz. Eu deixei assim, tá. Vocês vão ver como que vai funcionar. Aí eu vou cortar toda a parte que não vai precisar. No caso, pra não precisar usar muita fita, assim, eu peguei essa parte aqui que já é fechada, a parte aberta, eu deixei pra trás, né. E daí eu colei assim, bem, deixei bem certinho assim, ó, colei, né, colei aqui no... Deixei junto, que eu quis dizer, né. Aí eu deixei bem certinho assim, aí eu cortei aqui e aqui, só. Então, cortei, tá, cortei aqui, ficou a folha aqui dentro, né, aí vai ficar assim, aberto, né. Pra, lógico, eu não vou colocar assim, porque vai cair tudo, né. E daí no fim ela ia acabar rabiscando as folhas. O que que eu fiz, então, depois disso? Eu peguei a fita, lógico, aqui ela vai ficar bem mais grossa, porque a folha aqui é bem menor, né. Aí eu peguei a fita, né, e colei toda a extensão aqui. Se for fita dupla face, é só colocar aqui e colar aqui, né. E do outro lado também, senão vai ficar aberto pro outro lado também, né. Então aí coloca dos dois lados a fita dupla face aqui, pra ficar bem coladinho. Só que daí eu preferi colocar assim, ó. Eu coloquei assim. Não precisa ser muito certinho também, até porque, né, pra desenhar, não é. Mas que não fique muita bolha, assim, aqui, ó, tem que deixar bem certinho, tá. Aqui vocês tentem deixar o mais certinho possível, porque depois na hora de pegar o giz, pode ficar giz acumulado, assim, né. E também fica meio ruim de limpar. Aí, então, eu fiz assim, daí eu virei o outro lado, né. O cabelo aqui grudou. E daí eu colei assim. Aí, não ficou muito bonito, porque aqui eu tô fazendo rapidinho, só pra vocês verem, tá. Só pra vocês entenderem. Aí, as rebarbinhas eu cortei com a tesoura. E fiz a mesma coisa desse lado. Aí, eu fiz a mesma coisa aqui também. Eu fiz a mesma coisa aqui ali em cima. Coloca assim. Vira do outro lado. Aí, cola também aqui. Deixa bem certinho, tá. Tenta não deixar assim, faz com calma isso. Tô fazendo pra vocês entenderem como que eu fiz. Cortei as rebarbinhas. E aqui tá pronto. Aí, aqui nessa, essa parte também já tá toda arrebentada, porque eu arranquei do caderno, tá. Porque eu não desmontei o meu caderno. Eu só peguei uma folha pra vocês entenderem. Mas, vamos fazer de continha que isso daqui é a folhinha do caderninho, tá. Eu preferi usar essa fita adesiva dobrada assim. Até porque, quando a gente for limpar, vai usar um pano úmido. Então, pra não estragar a folha que tá aqui dentro, eu preferi fazer assim pra ele lacrar aqui. Sabe? Pra não entrar a umidade da... Quando tiver limpando, entrar um pouco de líquido, água, sei lá, né. Aqui dentro. Então, daí eu preferi fazer desse jeito com a fita pra deixar bem lacradinho aqui. Né? Bem vedado, quer dizer. Com a fita dupla face, vai ficar meio abertinho assim. Né? Vai ficar uma frestinha. Então, pode entrar ali. Na hora que tiver limpando, pode entrar um pouco da água ali, né. Da umidade. E aqui desse lado, eu fiz a mesma coisa. Usei a fita. Assim. E eu preferi usar essa fita do que deixar tudo dentro da pasta. Por causa que... Acho que eu já expliquei pra vocês, na verdade. Por causa que daí, pra não ficar muito grosso na hora de colocar de volta a... A espiral, né. O caderno. Então, daí não ia ficar muito certo. Bom, aí ficou desse jeito. Aí o que eu fiz? Depois aqui, eu peguei e fui furando folhinha por folhinha, buraquinho por buraquinho, né. Antes de colocar a espiral. Fiz também isso nas capas. Exatamente isso aqui eu fiz em todas as folhas, em todas as capas. A única diferença é que quando tem o desenho de colorir, antes de colocar pasta, né. Antes de pôr a folha em branco dentro da pastinha aqui, pra cortar, eu colei com fita dupla face. Aí eu usei a fita dupla face no desenho por dentro, né. No papel, né. Colei. Recortei, colei o desenho de colorir. E depois eu fiz esse processo aqui. Coloquei a folha dentro da pastinha. Colei as fitas e tudo mais. E aí ficou o desenho ali dentro. E daí é que eu botei a fita também assim, porque fica mais fácil de furar. E não fica tão grosso na espiral. Porque a espiral que eu comprei, do caderninho que eu comprei, era muito fininha. Se quiser, pode comprar uma... Se quiser, não. Eu acho até que seria melhor fazer com uma espiral mais grossa, tá. Assim, comprar um caderninho com uma espiral mais grossa. E daí dá pra fazer a mesma coisa. Desmontar. E fica até melhor, porque dá pra botar mais folhas. E daí, de repente, dá até pra fazer com a pastinha inteira, né. E daí depois eu furei um por um, assim, um buraquinho por um, né. Aqui da parte onde tá com a fita. E depois eu passei, montei o caderno de volta, né. E passei a espiral, tá. Então agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o caderninho. E também eu vou explicando um pouco do processo mesmo, que eu já tenho explicado aqui. Tá bom? Então é isso, pra vocês tenham gostado. Então aqui está a capa do caderno. Esses adesivinhos aqui eu colei pra esconder código de barras e outros números. Eu deixei assim, bem bonitinho. Aqui por dentro, então, é prontinho. Ficou assim, né. Eu usei, como eu já mostrei pra vocês no processo como que eu criei, como que eu fiz, né. Eu usei esses, essas pastas, né, do Hiakuei Shopping de documentos. Então eu vou mostrando pra vocês. Como eu já mostrei o processo, eu só vou mostrando assim mesmo, mais ou menos, como eu fiz. Pra vocês entenderem um pouco melhor também do que eu já expliquei no processo ali do começo do vídeo. Então aqui eu tava mostrando que eu medi, né, certinho, com a própria folha e com a régua, com a ajuda da régua, eu recortei as partes que sobraram, né. E depois eu colei a fita em volta. Essa fita aqui, a de durex, fita adesiva, né, ela é muito fina pra colocar na volta. Ela não vai durar tanto tempo quanto a fita mais grossa que é essa daqui, que foi a que eu usei. E que deixa também mais resistente na hora de abrir e fechar as páginas. Então ficou assim com essa fita. E nessa parte aqui eu fiz com fita dupla face, que é essa daqui do Hiakuei Shopping também. Mas eu acabei não gostando muito do acabamento que ficou com essa fita aqui. Então eu preferi usar a outra fita que era mais grossa e mais resistente e também ficou mais protegida assim. Aqui nessa parte eu já colei o desenho, mas por dentro, né, na folha, antes de colocar na pasta, eu escolhi esses desenhos pra colorir e coloquei dentro. E na capa e na contracapa eu também fiz o mesmo processo que eu fiz em todas as folhas. Pra no caso da lana arriscar a capa, dá pra limpar também, né. Agora eu vou desenhar aqui um pouquinho pra vocês verem. Eu uso esse giz aqui que ele é lavável, que dá pra limpar com um paninho úmido. Esses giz de cera a gente pode encontrar no Hiakuei Shopping, papelarias e até nessas lojas de brinquedos tipo Toys Aros que tem aqui no Japão. E é fácil de encontrar, porque na caixinha mesmo tem um desenhinho de um paninho limpando os rabisquinhos do giz de cera. Agora eu vou apagar aqui pra vocês verem, né, com esse lenço umedecido mesmo, porque eu não tinha na hora ali um paninho umedecido, mas é melhor um paninho umedecido com água também, até porque não gasta os lencinhos umedecidos, né. Então, só pra mostrar mesmo pra vocês. Como que eu fiz? E tcharam! Tá pronto pra rabiscar tudo de novo. E aí, será que ela gostou do caderninho? Ela adorou? Aí eu vou deixar um pouco dela aí pra vocês verem ela rabiscando tudo. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todo mundo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!